Fala galera, beleza? Que que aí fala? É os frescos E hoje galera, nós vamos jogar Free Fire Vamos tentar fazer um buiá pelo menos galera Ah, e vocês deixam nos comentários Esse vai ser na próxima partida ranqueada ou clássica Nessa daqui nós vamos fazer ranqueada, pode ir para a galera Bora lá então galera O bagulho aqui ó Bora dar os tirinhos Dos caras Ô galera Será que eu uso o Kla? Porque o meu Kla está no level 5 galera E aí vai dar para mim Matar com um soco na cabeça Ai 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 galera, eu vou para o Kla vai O que eu uso o Kla? O que eu uso o Kla? O que eu uso o Kla? Então galera, bora lá matar Vamos arrumar Galera� Ô galera, eu vou deixar ali ó Eu vou arrumar aqui meus constru O Kla E depois vocês também põem, que eu vou dar uma arrumada básica. Não deu tempo. Então depois eu arrumo, vai lá. Nós vai assim nela, lá. Nós deixamos já na mira precisa. Porque nós é foda. Bora lá galera. Eita porra, por que eu fiquei aqui galera? Tá cheio de carinha. E eu sou mais camperino. Vai cair ali na tua casa em mente. A casa aqui vai me dar uma M60. Galera, se vocês me deram uma M60 na minha mão, eu regaço os caras. Ah, uma K tá melhor. E ai, eu fico feliz. Tô mais feliz, velho. Queria uma M60, mas tudo bem. Bora lá então galera. Bora lá então galera. Uma mochila. Música Música Ui, opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Uma M60 na minha mão. Faz tudo o que quiser, mas não dá uma M60 na mão. Não. Deixa eu arrumar aqui rapidão galera. A opção do partido do senador, a rede era para tentar revivir que o ministro Dilma Mendes continuasse libertando preso. Em processo a ver que ele não seria um juiz responsável. O donato de outubro e o da lei não tem que ver que a melhor solução seria uma ADPF. Um tipo de ação do partido rede para preservar o juiz natural. Duas horas e meia depois ele afirma. Mandou-se super fofo. Ia passar para a Daniela, que foi o juiz e foi minutando. E continua. O senador falará com dois porta-vozos da rede para o alinhamento, que não depende só dele. No dia 11 de outubro, os procuradores conversam sobre qual ministro seria o relator da ação a ser levado ao juiz. Deixa eu ver aqui a galera. Aí ó. O procurador Ataís Midei Costa, outro integrante da força-tarefa, diz. Trouxa. Já era. Contra a Jornal Mendes, ela vai crescer. Ai, foi mal aí galera. Ai, se eu achasse uma mira agora. Uma mira... Uma mira leva o trecho na minha mão. Nem se senta. É... Cês correm. Uhum. Upans... E... Só estamos precisando Eu ia falar colete Mas já achei Olha, estamos bons Tudo level 2 A dungeon Tem que pegar uma bala de ump também, né, galera? Agora que nós já estamos um pouquinho melhor Vamos fazer umas treta Foi para a água Foi mal ou sorrindo dirigindo mesmo? Agora que nós já estamos um pouquinho melhor Oh galera, eu não vou falar muito porque eu quero prestar atenção em cada movimento É que vocês não estão vendo, eu estou com o celular muito perto da cara Bora ali rapidinho Pegar uns kits Vocês não vão me dar umas mirinhas não Só vou ir atrás de mira agora E de um MP40, claro Opa, o que que houve ali? E o que 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 você não faz? É que o colegas do palácio, o estilo e o estilo também, o que você está dando foi dia O colegas do palácio, os meus... E o que que você quer dizer? Eu tenho em adoption de uma péssima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL